12 horas, 19 minutos, está na hora de mais um sorteio, você que está em casa preparadinho, faça como a Márcia manda, cruze tudo meu amigo, porque já está prontinho mais um sorteio do Semanas Premiadas, Márcia Lasmar diz aí. A Márcia, a gente começou o programa hoje falando que hoje se o ganhador não chegasse ia ser acumulado, ia ser R$ 400, mas não adianta porque o ganhador chegou hoje, o sorteio de número 9 e o ganhador do Semanas Premiadas estava acumulado desde a semana passada, já está aqui conosco, pode entrar São João, venha São João Paulo, venha, 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 comprou lá no Livro do Vale, o João Paulo do Livro do Vale, primeiro né São João Paulo, fale aqui no microfone. Sim, senhora. Isso mesmo? E olha só, está ligado, está ligado, é só falar, tá? E olha só, edição de número 8, 014261, onde é que o senhor comprou o jornal, São João? Esse senhor tem uma história tão bonita. É muito grande? É pequeno. Então, conte. Eu me acordei 11 horas da manhã, nem tomei meu café, mas eu fui atrás de comprar o jornal. Aí eu cheguei na feira, eu não tinha na feira, aí o que eu fui? Eu cheguei na casa de uma mulher que eu estava vendendo um mingau, né, sempre eu gosto de vender mingau, aí cheguei a ver a carteira dela, só que estava premiado. Aí quando eu saí, fui vender o mingau, aí na rua 5, lá perto da casa da minha tia, fui lá pra lá, cheguei, aí bati na minha cara assim, é você meu filho, vem a casa comigo. Aí eu só comprei, aí eu fiquei pensando, né? Ele já está com o jornal aqui de hoje, Amaral, que ele não é besta nem nada, está aqui o jornal de hoje, agora a tua grama está ali com o Amaral Augusto, viu, João? Aí eu quero ganhar outro prêmio aqui, se der sorte, até o prêmio. Tá, rapaz, eu sabia que ia estar, estenda a sua mão aí, que é pra eu fazer aqui a contagem, a mim cabe a melhor parte, seu João, que é lhe pagar, rapaz, olha. Abra a mão, 100, 200, levanta, rapaz, quer 300 reais, parabéns, seu João, que representa aqui também os telespectadores do Lírio, do Vale 1, seu João, que vende o mingau dele, é bom mesmo o mingau, seu João? Demais. Show de bola? Nota 10. E quanto é que está o mingau? Fale pra mim. Três. Três reais? Dá pra comprar seis agora. Vem comigo aqui, seu João, que junto a gente vai acompanhar agora, junto a gente vai acompanhar o sorteio. Cadê o jornal do seu João? Tá aqui o jornal dele. Me dá pra cá o jornal do seu João, vamos ver se ele já vai ganhar. Enquanto isso, Marcia Lasmar comanda o sorteio de hoje. Nona edição, você que comprou o seu jornal hoje, fique atento, porque lá vai, a gente vai começar o próximo sorteio, você que tem doutor, seu João já está concorrendo, hein? Número zero, valendo cem reais, seu João já garantiu o jornal dele hoje, você aí que não pode deixar de participar, comprou o seu agora. Amaral, tem zero aí no número dele? Positivo, tem dois. Poxa, lá vem mais um número. Número dois. Atenção, número dois. Lá vem mais um número, lá vem mais um número. Você comprou o seu agora em todos os terminais de pontos de ônibus aí, terminais de ônibus. Anota aí a combinação. Nove, zero, dois, três. Vou tirar o próximo número, vou tirar o próximo número. Cruze os dedos, cruze as pernas, cruze as mãos, cruze tudo. Número três, de novo, repeteco do número três, você que está aí acompanhando. Número três, deixa eu arrumar aqui para ficar bem retinho. Lá vem o próximo número, é o último. Você que está aí com a combinação aí na ponta, no canto superior direito do seu jornal. Atenção que lá vem mais um número. E é o número três de novo. Olha aí. Nona edição, os números são 0, 2, 3, 3, 3. Tem que vir buscar amanhã 100 reais, se não vier buscar amanhã, acumula de novo, Amaral. E eu acho que pela combinação é bem arriscado acumular, Marcelo Asmar. Obrigado ao seu João. Você que está aí em casa, faça mesmo. Compre o seu agora impresso por apenas 50 centavos, já concorre à premiação. E se você não ganhou, guarde a capa, porque ela está valendo nada mais, nada menos do que 30 mil reais em uma motocicleta. No dia 26 de setembro de 2015, esse ano, fica atento. Aqui é a capa do seu João, porque ele ganhou o trazentão, mas já está concorrendo. Concorrendo aos 30 mil reais, mas a moto que vai ser no dia do Agora é festa. Tem que guardar o jornal inteiro, tá, gente? Frente e contra a capa. A gente vai encerrar essa edição do Agora mostrando como foi a marcha para Jesus realizada em Iranduba. Essas foram as imagens enviadas para a gente, carinhosamente pelo querido J. Ray, mostrando a população de Iranduba, centenas de pessoas se reuniram nas ruas do município, pedindo que Deus abençoe grandemente esse município lindo do nosso estado do Amazonas. Com essas imagens, a gente se despede. Desejando a você de Iranduba, que sempre nos dá o prazer da sua audiência, com uma excelente tarde. Outras informações, você acompanha logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo. Bom, boa tarde pra você. Até amanhã.